Cê acha que é amor? Quem disse que é amor? Isso não passa de um jogo Cheque, mate Olha como eu fico, vigoroso, enrijecido Sálido, maciço, começo a suar Só de te ver, tô despreocupado Não é um só, tô gamado Teu requebrado, vem cá rebolar Joga pra ganhar, arrisca pra vencer Vem tudo apostar, do meu corpo abusar Me fazer, joga pra ganhar, sem medo de perder Tá fácil conquistar, se meu ouro faturar Leva com prazer Vai levar com prazer Leva mais, leva mais Leva mais, leva mais Eu já tô perdido, parece até castigo Vem tesão bandido Me desafiar, me enlouquecer Tô doido arretado, curioso, intrigado E se for pecado, jogos de azar Quero arder, não é amor Só tô afim De satisfazer, então joga pra ganhar Arrisca pra vencer Vem tudo apostar, do meu corpo abusar Me fazer, joga pra ganhar Sem medo de perder Tá fácil conquistar, se meu ouro faturar Leva com prazer Vai levar com prazer Leva mais, leva mais Leva mais, leva mais Leva mais, leva mais É por fim, por vigoroso enrijecer Sálido, maciço, eu já tô perdido Pesão bandido, mundo arretado Curioso, intrigado E se for pecado, só tô agamado em você E se for pecado, só tô agamado em você